Bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha e hoje eu vou mostrar como fazer uma linda cenoura de feltro fácil que pode ajudar a decorar a sua cozinha. Gostaria de convidá-lo a inscrever-se e pedir para carregar em gosto. É muito importante para o crescimento do canal e incentiva-me para novos trabalhos. Vamos ao passo a passo? Para poder fazer a cenourinha é necessário estes dois moldes. Por baixo do vídeo vou deixar ficar um link que ao carregar vai diretamente ao blog para ter acesso aos moldes. Este é um quadrado de 10x10 e é feltro verde. Este triângulo é de 13x13 e é feltro laranja. Linha de crochê, laranja, agulha também, enchimento, cola quente, máquina de costura, mas quem não tiver máquina de costura pode cozer à mão. Então, tesoura, pego no triângulo laranja, dobro a meio e vou costurar ou à mão ou à máquina daqui até aqui, rematando início e fim. Quem não tiver máquina de costura pode cozer à mão ou um ponto caseado ou um ponto delinhado mais estreito e também fica bem. Eu vou cozer e já volto. Cozer com linha branca para vocês poderem visualizar, mas convém ser com linha cor laranja. Vou virar. Ganjar aqui o vico. Vou pegar na agulha com linha dupla. Vou fazer aqui um ponto de alinhado. em toda a volta. Como se fosse um fuchico. Vou encher. Com enchimento. Agora puxo. Seguro na linha. Vou arrematar. Ponho a agulha por dentro da linha antes de puxar totalmente e agora é que puxo. Seguro na seguida. Vou fazer estas ranhuras. Continuando com a linha. Espeto para dentro. E vou parar aqui nesta costura que eu fiz à máquina. Estas marquinhas que eu vou fazer agora com a linha, vocês fazem para acharem melhor. Isto não tem medidas certas. Espeto aqui e vou parar aqui. Novamente espetar aqui na costura. Esta aqui é mais pequena e agora esta vou fazer um bocadinho maior. Comente aqui. E venho com a agulha para baixo. Vou fazer outra pequenina. Vou já para este lado. Na costura novamente. E vou sair aqui em cima. Para poder arrematar. Meto a agulha aqui por dentro. E depois cortar. E fica assim. Em relação à rama. Vou deitar aqui um pouco de cola quente. e vou colar. Esta parte que nós não colamos. Vou fazer apenas tiras. Assim, mas não corto totalmente até baixo. Vou enrolar. Colocando cola quente. bem encolando. Por fim, deito mais um pouco de cola para ficar bem coladinho. A renda já está feita. Agora é só colar aqui. Vou deitar cola quente. Cola aqui no meio. E está pronta. Vou ter aqui no cestinho. Obrigada por ter assistido ao vídeo. E espero por vocês brevemente. Tchau. Beijinhos.